Eu me chamo Raimundo Nonato junto com o Nonato Falante, hoje ele apareceu. Está começando mais um Jornal do Mato. Tá boca na tela! Ladrões tentam roubar gasolina no estilo pica-pau e acabam sugando reservatório de merda no ônibus. Realmente eles roubaram por merda. Mulher dispara 17 tiros contra o marido, mas milagrosamente nenhum acertou. Mãe chama policiais para simular a prisão de um filho dela de 10 anos, bagunceiro. Esse nunca mais abagunçar, nem fazer baderna. Homem vai à delegacia e comete crime para ficar preso junto com o amigo. Pra mim a amizade é isso, o resto é resto. Dois terços do cérebro do tubarão é dedicado apenas a sentir cheiro. Já pode ser chamado de Flamengo. Homem flagra a namorada com a amante e incendeia o próprio apartamento. O cara ganha um pá de chifre e já acha que é o próprio capeta. E vamos agora para a previsão do tempo com o Nonato Falante. Aqui só chuva e aqui só sol. Vai chorar ao descobrir que filho acreditava na vitória do Vasco. Esse bicho é doido mesmo. Eu me chamo Raimundo Nonato junto com o Nonato Falante. E esse foi mais um Jornal do Mato de hoje.